Olá, eu sou a Joelma do canal Dani Pintura em Tecido. Fiquei uns dias sumidas, mas estou de volta. Eu vou ensinar pra vocês que não tem impressora, que não pode tirar o risco em casa, mas tem um computador. Então, eu vou ensinar pra vocês como tirar o risco, tá? Eu peguei aqui, esse é o vídeo que vai sair essa semana de pintura, eu já coloquei o risco aqui no blog. Aí, aqui no meu blog, tá vendo aqui em cima, Dani Pintura em Tecido, blogspot.com, eu vou deixar o link nesse vídeo, tá? Aí embaixo, nos comentários. Aí, você vem aqui, clica na foto, ela vai crescer. Então, você vai pegar aqui uma folha de papel ofício, ou uma folha de caderno, tá? Acho que até um caderno pequeno dá. Aí, você vem, coloca ali por cima, aqui, acerta direitinho. Se você tiver pregador, você coloca um pregador aqui em cima pra segurar. Eu tô sem os pregadores aqui. Aí, você vem aqui e tira o risco, sem você precisar de impressora, sem você precisar ir na lan house, tá? Pra fazer esse tipo de coisa, só que você tem que ter um computador em casa, ou alguém que tenha um computador, né? Que você possa fazer isso. Não precisa riscar forte. Um risco bem clarinho. Com a mão bem leve, pra não estragar a tela do computador. E aí, você vai tirando o risco, ó. E não precisa ter habilidade pra desenhar, não, tá? É só você ir aqui, tirando o risco da rosa, porque dá pra ver bem os traços, ó. E só ir seguindo os traços direitinho. E depois, você passa pro tecido, pra você pintar. Do jeito que você tá acostumado a fazer. Aqui eu tô meio longe, então aí, pra mim tá um pouquinho ruim, porque o celular tá aqui na frente gravando, né? Então, vai sair um pouquinho fora aqui. Mas aí, é só vocês colocarem em cima direitinho. E segurando direitinho, vai fazendo aos poucos, não precisa ter pressa. Essa aqui é uma rosa facinho, tá, gente? Eu vou ver se eu faço o vídeo dela amanhã. Só não sei que horas que vai pro YouTube. Bom, não sei quando você vai estar vendo este vídeo, né? Dependendo do dia, o vídeo já vai estar no ar, né? Da pintura dessa rosa aqui. Aí, aqui, ela só tem duas folhas. É um risco também que você pode aumentar depois, se você quiser, tá? Pronto, tiramos o risco aqui da rosa. Você pode ir fazendo assim, dando uma olhadinha. E aí, está aqui o risco da rosa. Um vídeo pequenininho, você também pode fazer isso com uma folha de caderno, tá? Aqui, ó, com uma folha de caderno comum, você coloca lá. E dá pra ver até melhor o risco. E aí, é só você fazer o mesmo procedimento com o lápis, né? Isso aqui é um lápis normal, lápis de escrever normal. Então, a gente não é lápis 6B, nem 4B, nem 2B, nem nada disso. Lápisinho normal de escrever. E tira o risco. E até mais. Fui, gente, o vídeo pequenininho. Essa semana tem o vídeo dessa rosa pintada. Até mais. Fui. E deixa o like aí no vídeo, tá, gente? Se inscreva aí no canal, ativa o sininho. Deixa um comentário se você gostou do vídeo. Até mais. Fui. Tchau.